Bom pessoal, então vocês já viram que no Windows funcionou beleza isso aqui, só que lá no iPhone e no Android não funcionou. Então essa é a nossa programação que nós implementamos aqui, tá certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer então algo diferente, certo? Que inclusive, na verdade eu já usei pessoal, quem assistiu o meu curso lá de Mobile 2, aqui esse curso aqui, eu implementei aqui um projeto de anotações, vamos abrir ele, eu implementei esse projeto aqui de anotações e nesse projeto aqui, então eu mostrei como fazer para trabalhar com essa partezinha aqui, deixa eu até rodar ele aqui para mostrar para vocês, vamos rodar ele aqui. Beleza, já rodou, já abri aqui o notinho aqui e agora então já vamos clicar aqui para a gente poder adicionar. Olha só, vejo que abriu então uma caixinha para nós adicionar. Isso aqui eu tinha feito para fazer algumas anotações, né, né, será curso, né, iria. Então, o que nós queremos fazer aqui, ó, deixa eu dar um ok aqui. Vurso, meu Deus. Bom, enfim, o que importa é o seguinte pessoal, o que importa é que veja que ele funcionou nessa questão aqui, tá ok? Então, o que nós temos que fazer? Veja como esse aqui funcionou, esse aqui eu ensinei lá naquele curso Mobile 2, eu não vou repetir tudo aqui de novo, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou aproveitar, já copiei aqui esse código aqui para dentro de um bloco de texto e nós vamos estar implementando exatamente isso aqui no nosso projeto, tá ok? Então, vamos abrir aqui novamente o nosso projetinho, que é esse cara aqui e vamos implementar ele, tá ok? Se você não assistiu o meu curso anterior, pelo menos daí você vai ter os fontes que eu vou falar um pouquinho por cima aqui, tá ok? Vamos lá então, vamos lá. É o seguinte, o que nós implementamos lá? Entrada de anotação, eu fiz um app para gravar anotações, SQLite e tudo, então vamos salvar aqui. Vou botar aqui entrada nome, certo? Porque nós vamos fazer para nome e para e-mail, né? A princípio, para nome e para e-mail, então tá aqui nome, certo? Beleza pura. Veja bem pessoal, a gente fez essa entrada para nome aqui, então vamos dar o Ctrl Shift C para gerar aqui o nosso método. Então, vamos pegar aqui agora a entrada para nome, vamos copiar aqui, ó. Entrada de anotação, onde é que está a entrada de anotação? Entrada de anotação, tá aqui, ó. Entrada de anotação, tá aqui o código e vamos copiar aqui para mostrar para vocês. Ctrl C, certo aqui, Ctrl V, ok? Beleza, então tá aqui, vejo que tem alguns zerinhos, por quê? Porque aqui, na verdade, eu alterei para nome, né? Aqui é nome. Aqui nós temos o seguinte, vejam que aqui eu estou mandando salvar, então ele recebe aqui a descrição, que é o nome, descrição e tal, e está mandando gravar. Esse gravar aqui, vejo que não funcionou, porque na verdade, esse gravar tem que ser esse cara aqui, ó. Estão vendo aqui? É isso aqui que eu tenho que passar aqui nesse momento. Então, vamos usar um Ctrl C aqui. Ou, simplesmente, a gente poderia chamar aqui o... Veja, deixa eu ver como é que está aqui. Ah, eu vou copiar esse cara aqui lá dentro. Ficar uma coisa. Seguir aqui o que nós tínhamos, tá? Não vamos misturar as coisas. Então, aqui, nós temos o... Deixa eu ver como é que está aqui embaixo. Try, né? Ok, então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos copiar esse código aqui da implementação. Ctrl C. Colocaremos esse cara aqui dentro. Ctrl V. Ctrl D, para dar uma alinhadinha aqui. Vejo que esse e-mail aqui eu não tenho ainda. Então, por enquanto, eu vou botar assim, ó. E-mail, videoaulameria, videoaulameria.gmail.com Porque a gente só está fazendo isso aqui para nome, né? Vamos testar ele aqui bem certinho com o nome, né? E tudo certo. Beleza. Então, acho que é só isso aqui. Sem mais alguma coisa? Não. Não tem. Então, ok. Aqui, erro ao gravar, né? Bom, então, está ok, pessoal. A princípio, é isso. Só que nós temos que fazer mais uma coisa aqui. Veja que aqui é só um método, só uma procedura que foi criada. Só que ele ainda não está fazendo absolutamente nada. Então, a gente tem que fazer com que ele implemente o quê? Como que eu preciso chamar ele, né? Então, veja que nesse curso Móvel 2, lá, tem um momento que eu chamo aqui. E o momento que eu chamo é exatamente esse cara aqui. var, né? Então, eu criei a variável descrição. Deixa eu até, eu vou explicar rapidinho aqui para vocês. Então, entrada de nome. Então, é um método. Aqui vai passar a mudar o result. Que aqui nós perguntamos se for ok. Ou seja, se o cara clicou no ok ou não. E uma constante nome, certo? Que é um array de strings. Beleza. Então, aqui, foi criada uma variável descrição. Essa descrição é zerada. E se o cara clicou em ok, então, a descrição vai receber o nome, que foi passado por parâmetro. Tá ok? Só que parâmetro do quê? Do cara que chamar. Como ainda ninguém chamou ele, então, nós temos que implementar exatamente essa chamada. Que nós vamos fazer exatamente aqui, ó. Ctrl V. Deixamos esse begin daqui. Botamos esse var aqui, ó. Ctrl X. Botamos aqui. Ctrl V. Então, olha só. Esse var aqui é o que nós vamos estar utilizando. Tá ok? Que vai ser minha descrição. E esse cara aqui é o que eu quero que ele execute, ó. Entrada do nome, né? Deixa eu ver. É entrada nome, né? Eu já esqueci o nome do método. Onde está aqui? Entrada. Aqui, ó. Entrada nome. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Então, foi criado um array aqui. Então, aqui, essa descrição na posição zero é zerada. Digite seu nome. Certo? Aqui colocaremos que nome. E aqui, então, ele vai gravar isso aqui nessa descrição. Nessa variável aqui. E vai chamar o entrada nome. Certo? E aí, com a entrada nome, ele vai efetuar esse processo aqui. Se o cara clicou em ok, ele vai gravar os dados. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Já vamos testar isso aqui de uma vez. Sem muita perda de tempo aqui. Já vamos testar esse cara aqui. Eu já vou... Já vou... Opa! Tenho dois erros, né? Tudo bem. Vamos ver aqui. Onde é que está o meu erro? Aqui, aqui, eu estou mandando ele receber. Não. Aqui tem que ser a descrição, né? Descrição. Porque, na verdade, é a descrição que eu estou passando aqui. Ok? Vamos lá de novo. Agora sim. Ok? Agora a gente só aguardar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou... Deixa eu ver se ele está aberto aqui. Porque se ele estiver aberto, eu tenho que fechar ele. Espera aí. Só um pouquinho. Repito. Agora sim. Beleza. Acho que eu não tenho... Ah, tem ele aqui, ó. Então, vamos apagar esse camarada, senão não vai funcionar, né? Beleza. Então, agora é só a gente aguardar aqui. Já vi lá embaixo que deu sucesso. Pode ver aqui no canto inferior esquerda deu sucesso. Então, é só aguardar ele enviar, então, esse projeto aqui para o Android. Ó. Opa. Já apagou lá e já está abrindo aqui. Beleza? Opa. Olha ali, ó. Está vendo? E já está funcionando aqui. Os bons botaram aqui, então, Nerison. Certo? Vamos dar um ok aqui. Certo? Olha lá. Pronto. Já tem um Nerison cadastrado. Está certo? Beleza, hein? Então, agora sim, pessoal, essa forma aqui, ele funcionou gravando aqui o aplicativo no Android. Está ok? Próxima aula, vamos testar isso aqui lá no iPhone. E funcionando, daí significa que está tudo ok e a gente já implementa, acrescenta aqui a parte do e-mail. Um grande abraço. Até mais tarde. Eu só gostaria de complementar, pessoal, dizendo que eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui antes e daí já deixar tudo mastigado para vocês. Eu poderia ter feito isso sem passar por aquele erro do input lá que eu tinha dado. Só que se um dia tu fosse implementar com um input simples, tu não ia conseguir, tu não ia entender por que que não conseguiu. É por que que não funciona. Certo? Então, é interessante que assim você realmente vai aprender todas as entranhas em o que funciona, o que não funciona, o que tem que fazer, como fazer para resolver o problema e tudo mais. Está ok? Um abraço, até mais e tchau.